Pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar a vocês a como baixar e instalar novas ligas para o Brasfútil 2022-2023. Então, pessoal, fica até o final, porque tem uma dica muito importante para vocês. Primeiramente, você vai abrir o seu navegador e vai colocar o título desse site aqui, ó. Alternative Brasfútil. Lá você vai encontrar várias ligas, como Brasil, atualizado de agosto, do Suriname, Jamaica, Costa Rica, Martinique e do Estadual de Gaúcho. Sendo que também você pode encontrar mais, descendo mais e clicando aqui no botão, mais postagens. Você vai clicar e ele vai te adicionar para a próxima página, onde você vai encontrar dos Estados Unidos, do México, Cajequistão, Salvador, Pernambuco, São Paulo, Honduras e Colômbia. Tem tudo mais por aí. Eu vou ensinar a vocês a como instalar e baixar essas ligas. Eu já tenho baixado aqui algumas ligas. Aqui eu vou clicar na China. Vou colocar Executar, que é o mais simples e mais rápido para você não ficar perdendo tempo em fazer pedacinho por pedacinho para eu colocar no Brasfútil. Eu vou colocar aqui o download. Aqui, ó. China 2022. Eu vou esperar aqui um pouco, por causa que ainda está fazendo alguns pequenos detalhes no arquivo. No arquivo. Pronto. Eu vou clicar nele. E vai aparecer essa janela aqui. Você vai clicar aqui, em Mais informações. Vai aparecer isso daqui. E vai colocar Executar assim mesmo. E aí vai aparecer essa tela. Você vai clicar Avançar. Avançar de novo. Vai concordar com os termos. E avança. Como você vai ver aqui, ó. É 100% barra Brasfútil 22, 23. Vai clicar Avançar. Como eu já tenho o da China, eu não vou clicar para instalar. Mas quando você clicar para instalar, vai aparecer todo aquele processo da bainha, instalando o Brasfútil. Como aqui, ó. Eu vou mostrar aqui um exemplo que eu já tenho essa liga da China. Aqui. Como vocês podem ver, eu tenho outras ligas. Só que o quê? No ano de 2000 e... Nesse ano que a gente está no começo, eu não tinha saído o Brasfútil 2022 e 2023. Então, o Brasfútil 2021, que a gente tinha no ano passado, algumas pessoas começaram a fazer pets atualizados desse ano das ligas que algumas já tinham. Como, por exemplo, eu vou abrir aqui. Como aqui é da Uganda, Cazaquistão, Burkina Faso e a do Rio de Janeiro e a da Irlanda. Eles já foram especificamente feitos para o Brasfútil 2021. Mas com o intuito de atualizar essas ligas para que a gente jogasse como se estivesse no ano de 2002. Que nem aqui a da Uganda, eu vou mostrar aqui para vocês como é feita essa instalação. O Brasfútil 2022 e 2023. Que é mais ou menos... É o mesmo processo, que é mais informações, executar assim mesmo. Avançar. Avançar de novo. Concordar com os termos. Avança. Aqui, ó. Como a gente viu lá, para instalar a Liga da China, tinha C2 pontos barra Brasfútil 2022 e 2023. Só que aqui está Brasfútil 2021. Então, é como eu disse, eles pegaram a Liga da Uganda e colocaram a versão da Liga da Uganda de 2022. Então, você também pode usar essa Liga para colocar no Brasfútil 2022 e 2023. Só que o que você faz? Você vai clicar nos dois pontinhos aqui e vai abrir essa janela. A única coisa que você vai fazer é clicar na pasta Brasfútil 2022 e 2023 e não vai clicar em mais nada. A não ser nesse botãozinho do OK. Que aqui você vai estar vendo, ó. Já alterou. C2 pontos barra Brasfútil 2022 e 2023. Você vai clicar em Avançar e Instalar. Como eu não deixei separado para mostrar isso para vocês, eu vou clicar em Instalar. Pronto. Avança de novo. E sair. Para vocês verem que deu certo, eu vou abrir o meu Brasfútil. E mostrar para vocês. Daí eu vou baixar mais aqui. E aqui a gente pode ver o da Uganda. Então pessoal, eu vou estar deixando o link do site na descrição. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixe o seu gostei. E se você quer ver outros vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí